Olá amigos, vamos a uma análise especial aqui do Ibovespa, o que esperar para a nossa bolsa em janeiro e basicamente também falando de uma perspectiva, de uma expectativa para 2022, para esse ano que está iniciando exatamente neste pregão, dia 3 de janeiro. Eu sou o Douto Vieira, analista de investimentos, já convido para que você acompanhe aqui o canal diariamente no decorrer desse ano, muito conteúdo de aprendizado e também na parte de análise, aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa as notificações devidamente ativadas e aproveite muito o conteúdo já existente, principalmente na parte de aprendizado aqui dentro do canal. Então nessa análise eu vou falar basicamente o que esperar para a nossa bolsa aqui, do nosso mercado de ações em 2022, falar do cenário de média para longo prazo e uma estatística aqui principalmente do primeiro trimestre, falando do primeiro trimestre e especificamente do mês de janeiro. Então pegando primeiramente como referências, antes de começar eu vou rodar até a vinheta aqui e você aproveita esse momento para já deixar o like, deixar seu joinha ou mesmo compartilhar esse vídeo com algum amigo, com algum parente que você tenha que possa ser útil para ele, esse vídeo aqui, essa análise de cenário como um todo do mercado. Então vamos lá, vamos começar aqui falando primeiramente do cenário de médio para longo prazo, o que nós temos em termos de gráfico anual, gráfico quadrimestral, gráfico mensal, então vou falar a respeito, eu anotei alguns pontos aqui importantes, sobre uma expectativa, pelo menos primeiramente num gráfico anual, da gente ter a superação da máxima do ano anterior, falando isso tecnicamente, lógico que se ocorrer a perda aqui da mínima do ano de 2021, reduz essa expectativa que está aqui, mas enquanto isso não acontecer a expectativa é mais essa, ou seja, de ter em 2022, superando na realidade a máxima de 2021, então vou pegar aqui, vou colocar na tela, que é isso aqui, a gente está dentro de um contexto de movimento, de tendência de alta, de prazo maior, tivemos depois de uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 anos positivos, tivemos um ano negativo no Ibovespa, mas a tendência que é formada por esses zigzags aqui ascendentes, ou seja, esse topo mais alto do que esse aqui, esse fundo aqui mais alto do que esse aqui, enfim, está mais alinhado para cima, tá? O cenário está mais alinhado aí para cima no Ibovespa, mas temos, ou seja, se ocorrer a perda da mínima desse ano, esse último ano, 100.074, isso sinaliza o quê? Uma chance maior de se ter um movimento para baixo, e a gente está falando de um gráfico aqui anual, cada barra dessa aqui representa o comportamento do principal índice da nossa bolsa de valores, que é o Ibovespa, durante um ano. Então aumenta a chance de poder ter algo para baixo, não necessariamente que o ano vai ser de baixo, mas aumenta a chance de se ter um movimento para baixo, assim como aconteceu aqui, assim, a perda dessa mínima, e aí veio uma sequência de anos aqui de correção. Podemos ter a correção aqui? Sim, podemos, mas tecnicamente, olhando esses movimentos aqui, a expectativa que eu tenho ainda é que a gente possa ter mais uns dois anos pela simetria do tempo, que até anotei aqui para falar a respeito, simetria do tempo apontando para mais dois anos dentro de um movimento de expansão. E aí quando eu falo dentro do movimento de expansão é de se ter um movimento aqui para cima, considerando o tempo que levou aqui nesse processo de correção, a chance de ter esse tempo aqui para cima. Então essa seria a simetria de tempo. E considerando também a reversão dessa sinalização baixista que aconteceu em 2020, perdeu a mínima e depois voltou a superar a máxima, cria-se justamente a expectativa de poder ter mais uns dois anos, um fazendo a máxima superior a esse, que já aconteceu, mas fechou em queda, e o próximo ano também, que seria agora esse ano, 2022, superar a máxima desse ano aqui. Então essa é a expectativa que eu tenho em cima aqui de uma leitura de tendência de alta de prazo maior. Que começa a reduzir ou criar uma expectativa um pouco mais negativa se a gente tiver a perda dos 100.074 no decorrer aqui, seja desse mês ou no decorrer desse ano. E aí partindo para o gráfico aqui quadrimestral, só para mencionar também, sim, já tinha falado sobre a importância de não perder, que é a mínima inclusive de um fundo do gráfico mensal, que eu vou mostrar aqui para vocês logo na sequência. E no gráfico quadrimestral, nós temos aqui o IBOV numa tendência de alta, mas dentro de um movimento de queda, e testando suporte importante por volta dos 100.000 pontos. O próximo suporte, se essa região for perdida, é a região dos 94.377. E aí vamos lá, vamos pegar aqui primeiramente o quadrimestral, que é essa região aqui, que é o suporte ali por volta da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, como eu disse lá, escrevi, a tendência é de alta, topos e fundos ascendentes, mas a gente está dentro de um movimento de baixa. Lembra do que eu comentei no gráfico aqui anual? Se perder essa mínima, aumenta a chance de se ter um movimento para baixo? Que é isso aqui que aconteceu no quadrimestral. Perdeu essa mínima, então tem um movimento para baixo, e aumenta a chance de ter um movimento de queda, de queda ou mesmo lateral. Aqui está em cima do suporte, que é um lugar onde pode parar de cair e começar a subir. Esse é o que a gente tem, um nível de preço onde pode parar de cair e começar a subir. É o que a gente vai monitorar em um prazo menor, principalmente um gráfico mensal. Abaixo desse suporte que eu mencionei lá, 94, é por aqui, é onde esses três candles aqui passam e toca. Há um toque aqui maior nessa região, em torno nos 94.300, arredondando para 94.400 pontos. Então, esse é o próximo suporte. Logicamente, abaixo desse patamar, a gente vai olhar o nível de suporte mais abaixo. A gente vai falando isso no decorrer do ano. Lembre-se que todo fechamento de mês, todo fechamento de mês, deixa eu até colocar essa... Isso aqui, acho que pode vir um pouquinho mais para cá. Todo fechamento de mês, eu faço uma análise, ou seja, após o encerramento do mês, no primeiro dia útil do mês seguinte, ou um dia depois do encerramento do mês, eu faço uma análise que se esperar para o próximo mês com base no fechamento do mês anterior. Ou seja, sempre avaliando o que mudou do cenário inicial que a gente falou no início do ano. Ou seja, o que eu estou falando aqui agora, em termos de expectativa. O que está mudando? O que está favorecendo? Eu vou falar agora sobre o gráfico mensal e a gente vai falar sobre a questão de estratégia. No gráfico mensal, a tendência... Ali eu falei da tendência do anual e do gráfico quadrimestral, que é uma tendência de prazo longo, onde cada movimento do gráfico quadrimestral, a gente está falando de um movimento de um ano, pelo menos de um ano. E no gráfico anual, a gente está falando de movimento, em termos de movimento, a gente está falando de tendência, tendência dura mais anos. E aí, de movimento, a gente tem uma duração de 3 a 10 anos de cada movimento. Aqui no gráfico mensal, a mesma coisa. O movimento que pode durar 3 meses ou durar mais meses aqui, para cima ou para baixo. Esse, por exemplo, durou aqui 1, 2, 3, 4, 5 meses até gerar um sinal de alta. 5 meses de um movimento de queda, de 3 a 10 meses. E agora, a gente tem um sinal de alta. Em cima de uma região aqui de suporte, de um topo ali anterior e da média móvel lá do gráfico quadrimestral, o Ibovespa teve a sinalização positiva de superar a máxima do mês anterior. Foi forte? Não. Fechamento não foi lá em cima. Seria melhor se estivesse lá em cima, acima do mês anterior. Seria um sinal mais relevante de força por passos compradores. Lembrando que aqui, nessa periodicidade, que a gente está falando um pouco mais de médio para longo prazo, a tendência já não é de alta. A tendência está indefinida. Ou seja, perdeu um nível de suporte e esse nível de suporte já passou a funcionar como nível de resistência. Mostrando que, nesse momento, há um controle, uma força um pouco maior por parte dos vendedores. Então, num prazo de médio para baixo, o cenário está um pouco mais ainda com força por parte dos vendedores, apesar da sinalização positiva por parte dos compradores. Beleza. E dentro dessa leitura, o que a gente faz em termos objetivos? Como é que a gente se posiciona? O que a gente espera? Não é esperar. Eu espero que a bolsa vai bater nos 160 mil pontos. Pode bater lá? Pode. É o mais provável. Nesse momento, não. Pode mudar algumas situações. O cenário pode mudar no decorrer do ano. E aí, eu vou citar até algumas situações que podem isso acontecer. E aí, a gente vai mapeando o que vai ganhando força para cima. Mas o mais importante não é se vai cair muito ou se vai subir muito. Isso a gente nunca vai ter certeza. Mas é o que eu vou fazer dentro do percentual do capital que eu disponibilizei para investir no mercado de ações, enfim, no mercado de renda variável. Desse percentual, como é que eu vou me posicionar no mercado? Qual a estratégia que eu vou atuar? Então, a tendência aqui está indefinida. O mercado pode voltar aqui para cima? Pode buscar de novo a região? O que eu falei no gráfico anual? Tecnicamente, o caminho mais provável é de romper essa máxima no decorrer de 2022. Falando tecnicamente. O que começa a reduzir essa expectativa? Por exemplo, o Ibovespa gerou um sinal de alta aqui no mês passado, no mês de dezembro, que é um fundo. Não ganhou muita força, está para baixo da média. Para se ter uma expectativa, para aumentar a chance disso aqui acontecer, seria importante, por exemplo, esse mês de fevereiro ou março, acontecer um fechamento para cima de uma região em torno de 110 mil pontos. Voltar para cima da média, um quendo de força, fechando para cima de 110 mil. Esse seria um sinal que aumentaria a probabilidade de ter um movimento maior de subida. Próximo nível de desafio já ficaria aqui na faixa em torno de 119 a 120 mil pontos. E após isso, já a região do topo, que começa no 126,800. E o ponto mais alto, 131,190. Mas primeiro, passar pelo desafio de 110 mil pontos. Enquanto estiver abaixo desse desafio aqui, o mercado vai demonstrando fraqueza para subir e vai aumentando a chance de ter algo para baixo, que seria perder essa mínima. Então, em termos objetivos, o que eu faço com essa informação? Está indefinido, não tenho uma expectativa tão forte para cima. Eu posso colocar menos capital na região que se encontra. Dá para já começar a comprar? Dá. Eu posso, inclusive, uma das estratégias é, mensalmente, você vai fazendo aporte de acordo com o seu perfil, de acordo com o percentual de alocação destinado ao mercado de renda variável. Então, você tem lá, mês a mês, independente se está fechando em alta ou baixa, você vai adicionando capital no mercado gradativamente. É lógico que, quando você chega em níveis de suporte, melhora a chance. Ou seja, o mercado cai aqui, chega no nível de suporte, melhora a chance de você colocar um pouco mais de capital. Porque, para se posicionar para uma possível reação do mercado. E outra forma, além dessa, assim, você, ah, não, vou me posicionar um pouco aqui. Se o mercado resolver perder essa mínima, que aí seria um sinal um pouquinho mais negativo, o que eu vou fazer? Ah, para eu me posicionar um pouco mais, mais abaixo, seria no novo nível de suporte, que seria aqui nesse ponto. A gente está falando de investimentos pensando no prazo maior. A gente está falando de uma análise, pensando em expectativa no decorrer desse ano, e a gente vai avaliando mês a mês. 93,950, ou seja, na faixa dos 94 mil pontos, seria a região de suporte principal. Então, isso aqui seria um principal ponto de suporte. Primeiramente, perdeu isso aqui, vai aumentar a chance de vir aqui para baixo. Não é uma certeza, mas aí eu defino a estratégia que, depois desse primeiro aporte, eu coloco outro aporte mais aqui, pensando no prazo mais longo. Dalton, se começar a subir e tiver um fechamento para cima de 110 mil pontos, aí eu tenho a chance de colocar um pouco mais também de capital numa nova sinalização que aumente a expectativa de se ter algo mais para cima. E assim, a cada novo mês, a gente vai falando a respeito dessa sinalização, se melhorou o cenário, se dá para aportar um pouco mais. E lembre-se sempre que a gente tem dentro aqui do aplicativo DV Invest, dentro da DV Invest, a gente tem carteiras recomendadas, que tiveram um bom desempenho no decorrer de 2021. Mesmo com o Ibovespa fechando em queda no ano, fechou em queda aqui na faixa de 11%, quase 12%, a carteira perspectiva fechou acima dos 10% e a carteira exponencial fechou acima dos 20%. Uma diferença muito grande para o Ibovespa em termos de desempenho. E isso já acontece há três anos. Pelo menos três anos que a gente tem um desempenho superior e bem superior ao índice Ibovespa. Então, se você quer ter uma referência dos ativos que você aloca seu capital, você pode se guiar por essas duas carteiras, falando de mercado de ações Brasil. Se você quiser mercado lá fora e acessando aqui por meio de BDRs, você também tem carteira de BDRs dentro do aplicativo DV Invest, que chama DV Ações Mundo. Então, está lá também disponível com 10 BDRs para você fazer a alocação, pensando também na diversificação no mercado lá fora, por meio das BDRs aqui no Brasil. Então, aqui nós temos cenário de tendência definida. Já falei sobre questão de estratégia para cima, se gerar sinalização de alta. Aqui já daria para arriscar alguma coisa devido à sinalização positiva, apesar de ter sido mais fraca, coloca menos capital. E se deteriorar um pouco mais o cenário, só focaria em botar mais capital em um outro nível de suporte, ou se o mercado gerar alguma reversão aqui para cima dos 110 mil pontos. Então, de maneira objetiva, seria isso aí para fazer a alocação. Lembrando que a carteira exponencial é uma carteira que é revisada semanalmente. Então, se você quiser uma carteira que tenha uma revisão mais curta, a carteira exponencial é uma carteira mais recomendada para você. E aí você faz as manutenções desses cinco ativos que estão na carteira semanalmente ali no início de cada semana, que a gente disponibiliza durante o final de semana a carteira exponencial. Gráfico semanal. Então, lembrando, tendência indefinida no gráfico mensal. O gráfico semanal também está com a tendência indefinida. Topos e fundos aqui que vinham a tendência de baixo. Fez um movimento de subida, rompeu aqui o topo anterior, mas não deu sequência, mostrando que, beleza, anulou a tendência, mas ainda respeitou a região de média, que é uma resistência, e já gerou um sinal de baixo. Tentou hoje subir, superando a máxima da semana passada, mas já abortou, já perdeu a mínima. Então, por enquanto, ainda estamos dentro de uma tendência indefinida, mas com viés de baixo. O que é que reforça a chance de ter algo para cima? Fechamento de uma semana para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. E que seja no mínimo, no mínimo, não só acima da média, mas que se a média começar a ficar para baixo da região de 106,335, o ideal é que seja um fechamento acima de 106,335. Quanto mais para cima for, melhor, para aumentar a expectativa justamente de buscar uma região de 110 a 111 mil pontos, que seria essa região aqui que foi bem testada pelo gráfico semanal. Então, tem bons desafios pela frente. O primeiro aqui na faixa desse 106,106,335, depois passa pela média móvel 13 períodos e, na sequência, 107,758 pelo gráfico semanal. Tendência indefinida no semanal, tendência indefinida no gráfico mensal, só que nos prazos mais longos da tendência de alta. Então, com base nisso, a gente aguarda um sinal um pouco mais positivo nos prazos menores como o semanal e mensal para fazer aportes um pouco maiores, pensando no prazo mais longo. E se fosse fazer um prazo, mesmo um prazo mais longo, fazer aporte agora, que eu já comentei no mensal, colocaria menos capital. E se for para botar mais capital, um suporte mais abaixo. Depois disso, vou falar aqui do gráfico diário, que aí nós temos aqui, pelo gráfico diário, uma tendência ainda de baixo. Ela vinha na tendência de baixo, que aí, opa, abriu aqui, rompeu essa máxima, ou ficou indefinido, mas nesse mesmo pregão perdeu essa mínima. Então, mantém a tendência de baixo e de curto prazo. Como eu já disse, o viés de curto prazo é de baixo. O viés de longo prazo é de alta. Com base nisso, a gente monitora de perto essas periodicidades menores em busca de algum sinal de força por parte dos compradores. O primeiro sinal de força por parte dos compradores que veio, mas não foi tão relevante, foi do gráfico mensal. Foi o rompimento da máxima no mês anterior, que é um fundo descendente, que já não é mais a favor da tendência, é um fundo abaixo da média. Demonstra ainda que precisa gerar um sinal mais relevante para aumentar a expectativa de subida da nossa bolsa nos próximos pregões. E aí, trazendo aqui também uma leitura sobre a questão do mês de janeiro, como é que está a questão do mês de janeiro no trimestre? Como é que funciona o mês de janeiro? Estatisticamente, considerando os últimos 24 anos. Pegando aqui os últimos 24 anos, o que é que nós temos? Primeiramente, o primeiro trimestre costuma ser o segundo melhor do ano. Primeiro trimestre costuma ser o segundo melhor do ano com 103% de valorização. Vou colocar até na tela aqui uma tabela que eu tenho, que eu atualizo há bastante tempo e já tem esse dado dos últimos 24 anos e fechamento do Ibovespa mês a mês. Então, dá para perceber que 103%, que é o desempenho dos meses, o acumulado dos meses de janeiro, fevereiro, março, nos últimos 24 anos, o saldo desse trimestre é de 103%. Segundo trimestre, 3,1%. Terceiro trimestre, 4,2%. São os mais fracos em termos de somando tudo. E o último trimestre, 220%. Não significa dizer que os três meses vão ser positivos. Por exemplo, os dois primeiros meses nos últimos dois anos, 2019 e 2020, foram meses negativos. Janeiro e fevereiro em 2020. Em 2019, foram meses negativos. Um mês positivo aqui, até no mês de 2019, março foi aquele da pandemia, 29,9% de queda do Ibovespa. Ano passado, março foi positivo. E aí a gente teve uma sequência boa ali até o fechamento do semestre, e teve uma sequência boa depois de dois meses negativos. Isso no ano passado. Então, temos aqui o primeiro trimestre de forma positiva, só que janeiro, pegando aqui janeiro, já para falar de janeiro, na maioria das vezes, janeiro fecha no vermelho. Em 62,5% das vezes, fecha no vermelho. E tem nove vezes dos 24, ou seja, 37,5%, que fecha no verde, no azul. Então, isso é algo que eu quero dizer aqui, que a maioria das vezes, janeiro fecha no vermelho. Só que quando fecha, quando fecha no azul, vamos dizer assim, no verde, no positivo, o saldo acumulado dos meses que fechou em alta, dividindo aí pelos nove, é bem positivo. Vou colocar até aqui, que é uma informação que eu deixei registrada. O fechamento, como eu já disse, 15 vezes negativo, nove vezes positivo. Só que o desempenho médio, quando fecha no positivo médio, é 10,7%. Média, ou seja, subiu 10,7%. E é o mês de destaque de valorização médio. Ou seja, qual o mês que mais se destaca em termos de quando subiu, subiu quanto em média? Foi o mês de janeiro. É o mês de janeiro com 10,7% de alta. Lógico, se isso repetisse aqui, a partir do ponto que a gente está no Ibovespa, ou seja, pegando o mês passado e falando 10,7% para cima, a gente está falando do Ibovespa, buscando ali a faixa dos 115 mil pontos. Acima dos 115 mil pontos, caso tenha um desempenho de 10%, para cima. E o outro ponto a se destacar, quando fecha em queda, tem 15 meses que fecha em queda dos 24, 4,6% é a média de queda desses meses que fecharam embaixo. Ou seja, não tem uma expectativa tão forte assim de queda, 4,6%, enfim, dentro da volatilidade, que é a volatilidade normal até do Ibovespa nesse momento, um pouco acima dos 4%, mas quando fechou no positivo, fechou de forma forte aí para cima. O que está apontando, então, de maneira geral para o Ibovespa? Ibovespa tem um sinal mais forte aqui de subida? Não, por enquanto não. Não tem. Teria um sinal um pouco mais forte, se a gente já tiver no gráfico semanal que esse aqui que eu estou exibindo, um sinal assim de alta, aí a gente já teria um sinal um pouco mais relevante. E lembrando que todo o fechamento da semana, ali no domingo, a gente tem um radar da semana. Nesse radar da semana, a gente avalia o fechamento de cada semana e fala qual é a expectativa para a próxima semana. Falando do Ibovespa, do dólar, falando também dos juros e também de outros ativos. A gente considera interessante para a próxima semana. E quando é o fechamento do mês, a gente faz uma leitura do fechamento da nossa bolsa em um mês e falando para o próximo mês. Então, o que eu recomendo, acompanhe aqui o aplicativo, todos os nossos relatórios, todas as nossas carteiras e acompanhe também aqui nosso canal no YouTube, que é bem, que é bem não, é gratuito. Você pode acessar aí de forma gratuita, tanto aqui no YouTube, como também no Instagram aqui. O da Alto Vieira, arroba DV Invest também. Tem até o do Kaique aqui, arroba Kaique Stein, que faz responsável pelo radar do mercado, responsável pela carteira exponencial. Enfim, acompanhe a gente aí no decorrer desse 2022. Buscaremos, logicamente, sempre agregar o máximo de valor possível em termos de conhecimento e também em termos aí de investimentos para melhorar a decisão de investimentos de cada um de vocês. Então, é isso que eu gostaria de passar de maneira geral, o cenário que nós temos de maneira geral no nosso mercado, com o Ibovespa ainda, com o cenário indefinido aí no gráfico mensal e semanal, mas mantendo um leve viés de baixo, falando em termos de estratégia, pensando no prazo maior, o que é que dá para ser feito, mesmo até aquela estratégia de ir comprando gradativamente todo mês fazendo aporte, também é possível e aporta um pouco mais quando estiver no nível de suporte importante que eu cheguei a destacar aqui. Lembre-se de acompanhar todas as atualizações que a gente faz, não só semanalmente, mas também mensalmente aqui para ter uma leitura mais apurada do mercado e o que pode mudar desse cenário que a gente está fazendo uma leitura agora no dia 3 de janeiro. Beleza? Agradeço demais a atenção de vocês, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, de compartilhar esse vídeo com quem você conhece. Um grande abraço, um excelente ano para todos nós em termos de retorno em cima do mercado, porque o ano passado foi um ano negativo, mas lembre-se de acompanhar as carteiras que tiveram desempenho positivo em 2021. Até mais.